Olá galera do vídeo de hoje vamos falar do aniversário do Alex de promoção mano preço top realmente essa placa tá com preço top RTX 3060 como assim eu vou mostrar para vocês para ficar por dentro dessas dicas muitas outras aproveite inscreva-se no canal ative o sininho deixe seu like isso ajuda bastante canal no nosso crescimento da nossa divulgação e galera antes de passar o vídeo mostrar para vocês a promoção do aniversário do Aliexpress os cupons tudo certinho dizer para vocês não estamos no melhor momento realmente da Aliexpress não estamos no melhor momento já tivemos a era de ouro Aliexpress infelizmente a cada dia vai ficar pior já estão pensando em aumentar taxas os vendedores não estão conseguindo manter preço baixo estão aumentando conto antigamente com 500 reais você comprava uma RX 580 do Aliexpress não era taxado sobrava 200 conto montava um kitzinho ou comprava memória RAM ou comprava um gabinete alguma coisa hoje dia com 500 conto tu mal consegue aí se bobear comprar RX 580 então a gente está tirando o melhor da pior situação tá você quer tá pensando falta alguma coisa para montar seu PC aqui vou falar de placa de vídeo falta é o que tem infelizmente não existe opção melhor do que isso nesse preço que eu vou mostrar para vocês beleza essa é a realidade a gente tem que ser sincero e trabalhar com a realidade então estamos tirando o melhor do pior que né da pior situação tendo os preços altos todo então tentando sempre trazer o melhor para você e te orientar beleza então vamos lá e que a gente tem ó vai ter a promoção de aniversário do Aliexpress tem os cupons dessa vez não teremos o cupom acumulativo que ajudava demais 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 mesmo eles nem a gente não vamos ter pelo menos até agora não mostraram nada vão ser só os cupons o que a gente tem de bom hoje com 500 reais se você for ver no Brasil a placa RX 580 no Brasil 700 conto você for que desconto acho que RX 550 se bobear você consegue comprar quase não compra ainda ó de 4gb você compra RX 550 meu amigo não roda muita coisa coisa não mano quem tem nada contra mas não roda muita coisa não nesse preço aqui exatamente nesse preço ainda parcelando em 12 sem juros a gente vai conseguir levar a RX 580 tá 463 reais vai ter o cupom de 25 reais e ela vai sair por 438 vai ser a melhor opção com estoque no Brasil para você comprar hoje como eu falei com 500 conto a única coisa que você vai comprar é uma RX 550 RX 580 já roda vários jogos tem FSR 3 que ajuda a melhorar é a melhor opção nesse preço cara você não vai achar nada melhor só se alguém tiver praticamente doando aí de graça uma RTX 2060 por 400 conto sem a doação ela tá de graça então você não vai achar nada nada melhor do que nesse preço do Aliexpress lá vindo da China né esse aqui é estoque no Brasil da China vai ser difícil mano porque a gente conseguia pegar as RX 580 por 300 reais quando tinha cupom acumulativo sem cupom acumulativo vai ser difícil se tiver a gente mostra para vocês lembrando que a promoção vai começar dia 18 a meia-noite tá dia 18 meia-noite começa a promoção do preço no Alie beleza então aqui é a RX 580 a gente vê que a 580 no Brasil tá 700 reais e uma placa que esse mesmo desempenho né sem ser RX 580 no Brasil a gente só acha RX 6 580 que tá mil reais porém por mil reais né se a gente for ver aqui ó chega perto da 590 do lado da 580 beleza mas por mil reais nesse preço do preço no Alie a gente compra a RX 5 700 de 8 GB e é por isso que eu falo que é uma 3060 por 990 reais a gente vai ter o cupom de 100 reais vai tirar aqui vai ficar 990 reais nas especificações você vê ela tem 8 GB e 10 6 e fica aqui ó ó 2070 super e 2070 normal perdão e 3060 ó do lado a Vini mas não fica do lado não então vamos ver alguns jogos seis meses atrás ó e para que a câmera não esteja na frente a gente vê aqui ó Hugo Legas que era um jogo bem pesado lado a lado com a 3060 a gente vê mais um outro e meu Deus sai para lá a propaganda aqui games de sucesso aqui é golpe viu se escreve não o cara falou que você joga e ganha dinheiro jogando isso aqui é mentira só se você for extrema jogador profissional essa forma aí não ganha o tigrinho dos games aquilo ali ó outro joguinho pesado dando de coisa boa residente aqui tá tudo no fogo a dedo no ultra tá fica lado a lado lembrando que a placa bem antiga por mil reais parcelando em 12 sem juros mano é loucura ó fica lado a lado com a 3060 não tem como você falar que isso aqui não tem desempenho de 3060 mano ó red dead reputation 2 ó então mano é a melhor placa nesse valor não existe nada igual para tu comprar nesse valor mano é um absurdo tem vídeo dela aí tem vídeo do Xavier Tech outros youtubers que compraram ela a gente viu temperatura baixíssima muito boa tem review completo de vários youtubers aí galera ó você clica aqui ó pode pôr no Brasil estoque no Brasil ó parcelamento de 12 vezes sem juros é a melhor opção que você vai ter melhor opção então se você não gosta de AMD você não quer falar vida não quer AMD não gosta quer NVIDIA mas eu quero o mesmo desempenho da 3060 aí a gente vai achar RTX 2060 super vai ter estoque no Brasil ó 1.258 cupomzinho de 100 reais vai ficar por 1.158 reais vai ser a melhor opção vai poder parcelar em 12 sem juros vai ser a melhor opção que vai ter mas ano e nesse preço aqui tu já pega RX 6600 nova isso que eu falo que não compensa aqui vai ficar 990 mas você parcela em 12 sem juros geralmente as RX 6600 fica ali 1200 às vezes já teve promoção de 999 mas quando você parcela em 12 volta para os 1200 1300 aqui você parcela em 12 sem juros por isso que eu falo a melhor opção é os últimos momentos galera porque daqui para frente meu amigo regulamentação não sei o que lei disse lei daquele imposto nisso imposto naquilo vai chegar o momento que ele espera não vai comprar nada mano nem lembrança nem brinde então vai ter aniversário do ali esse é o melhor momento para comprar o que você tem que comprar mano os cupons Zinhos a gente vai ter esse cupom acho que tem aqui no grupo eu postei cupom de 25 reais para 250 cupom de 100 para 800 reais cupom de 200 para 1.500 e cupom de 400 para 2.500 esse de 200 conta que é bom para celular viu que você comprar alguns celulares Xiaomi Realme vai ser bom mas é isso galera é isso até essa promoção tiver alguma coisa para comprar aqui dizer algum processador algo que se enquadre dentro desse valor aproveite porque olha alguns comentários aí daqui para frente é só para trás beleza espero que eu curtido vídeo dúvidas críticas questões deixa aqui nos comentários curte compartilha tamo junto tchau